Olá e bem vindos a mais um tutorial de GG Productions Eu sou o Joshua e hoje vamos falar de animações de áudio no After Effects Então vamos ver o que é que vais fazer hoje Então como conseguiram ver a nossa animação as barras subiram conforme a música Então vamos lá começar Vamos antes de tudo criar uma nova composição Vou ficar assim Vamos guardar o nosso projeto Onde que querem guardar E vamos arrastar a nossa música Eu vou escolher Skrillex Também vamos mudar aqui Composition Settings Vamos adicionar mais tempo Por 2 minutos Ok assim está lá Então subimos aqui Pronto Então vamos lá começar com a animação Vamos pegar aqui em Layer New Solid Ou Ctrl Y Vamos deixar assim E aqui neste Layer Vamos Effect Generate Audio Spectrum E aqui já conseguem ver uma animação E aqui já conseguem ver uma animação Primeiro Tem que mudar aqui Audio Layer Para a nossa música Já conseguem ver uma animação pequena E agora Só que As barras estão muito pequenas Então vimos aqui Então vimos aqui Maximum Height E aumentamos isso Também podemos mexer com Start End Frequence Por 100 E 1000 Então melhor Podemos aumentar As barras Para poder ficar assim Vamos aumentar Podemos editar A grossura E mudar a cor Eu vou escolher azul Claro aqui E azul escuro aqui Prontos Mas Podiam também Mudar aqui Analog Lens Fica Fica linhas de Linhas ratas de som Ou pontos Então Já que Tenho uma animação Prontos O que mais é que podemos fazer Nós podemos duplicar Ctrl D O nosso vídeo Mudar isto aqui Para Analog Dots Analog Dots E mudar Audio Offset Para 40 Então se viram aqui Podem também mudar a cor Estão aqui Estão aqui Estão aqui Agora o que nós podemos fazer é Selecionamos os dois layers de animação Carregamos no direito do rato Carregamos no direito do rato E põemos Precompose Podemos arrastar Podemos arrastar mais ou menos para um quarto Do vídeo E pôr mesmo no final Podem apagar a nossa cópia Duplicamos agora Arrastar E arrastamos deste lado Para o outro Para virar a composição Agora arrastamos o vídeo Por aqui Por aqui E fazendo Precompose Outra vez Conseguimos ver isto Conseguimos ver isto Para o outro Ok então espero que gostaram deste tutorial Só vou pedir Que faça um like Na nossa página de Facebook E que se inscrevam Os nossos vídeos no Youtube No Youtube Não vou deixar mais Na nossa página de Facebook Nos meus vídeos Que me dê a próxima! Não vou deixar mais